Esta música que você vai ouvir é inspirada nos ensinamentos de Eckhart Tolle. Caso quiser conhecer mais músicas de qualidade para te inspirar, ou trilhas para ajudar no seu momento de meditação e reflexão, visite o canal Light Sounds. O link está na descrição. Esperamos que aproveite. E se agita, mas no silêncio, porque enquanto o caminho acalma o mundo, fica mais tranquilo. A solução aparece quando paro de pensar. Fico em silêncio, sem nada a falar, mesmo que seja só por um instante. A paz me abraça e vejo a vida falar. Enfim da bola, boa vida é essa. A solução aparece quando paro de pensar. Fico em silêncio, sem nada a falar, mesmo que seja só por um instante. A paz me abraça e vejo a vida falar. No barulho do mundo, meu perco me afasto, mas no silêncio eu encontro o meu heart. A mente clareia, os problemas se vão. Na quietude, vejo a solução, a solução. A solução aparece quando paro de pensar. Fico em silêncio, sem nada a falar, mesmo que seja só por um instante. A paz me abraça e vejo a vida falar. No barulho do mundo, meu perco me afasto, mas no silêncio eu encontro o meu heart. A solução aparece quando paro de pensar. Fico em silêncio, sem nada a falar, mesmo que seja só por um instante. A paz me abraça e vejo a vida falar. Eu preciso de novo, só de um momento, para ouvir a voz que vem de dentro. A sabedoria está no ar, o silêncio na vida, no céu olhar. A vida boa, boa a vida está. A solução aparece quando paro de pensar. Fico em silêncio, sem nada a falar, mesmo que seja só por um instante. A paz me abraça e vejo a vida falar. A vida boa, boa a vida está. A solução aparece quando paro de pensar. Fico em silêncio, sem nada a falar, mesmo que seja só por um instante. A paz me abraça e vejo a vida falar. A solução aparece quando paro de pensar. Fico em silêncio, sem nada a falar, mesmo que seja só por um instante. A paz me abraça e vejo a vida falar. A calma da luz, como no ar, no silêncio é exposta de negar. E mesmo que seja só por um instante. A paz me abraça e vejo a vida falar. A vida boa, boa a vida está. Se gostou da música e quiser ter acesso a mais conteúdo semelhante, visite o canal Light Sounds e inscreva-se para receber mais conteúdo semelhante. Muito obrigada e até a próxima. A paz me abraça e até a próxima.